Olá, bem-vindos à live do curso Toro de Ouro 2. Vão ser oito módulos esse novo curso. Bom, eu quero, primeiro de tudo, agradecer você por estar aqui nessa live. Essa live aqui, eu fiz esse curso de coração, com meus 28 anos de experiência no mercado financeiro, a minha faculdade lá nos Estados Unidos, o meu MBA na USP, tudo me ajudou a preparar esse curso tão especial para vocês. O primeiro curso foi um sucesso, foi um sucesso estrondoso. E as pessoas estavam me pedindo mais. E a ideia desse curso aqui é que o aluno entenda o funcionamento da economia, o seu impacto nos mercados, como que pressionam as maréas dos mercados. E você, por exemplo, vai poder conversar melhor, de igual para igual, com o seu assessor de investimentos. Você vai poder seguir esses indicadores para investir com mais segurança. Sem precisar toda hora perguntar para alguém da sua corretora, do seu banco, como investir. Você vai ganhar bastante segurança na hora de tomar suas decisões de investimento. Na hora de decidir proteger o seu capital, os seus ativos. Nesse curso aqui, a nossa ideia é ir além dos indicadores econômicos do primeiro curso Toro de Ouro. E eu me aprofundei um pouco mais em outros conceitos econômicos que são um pouco mais complexos. Além disso, eu vou cobrir indicadores que ajudam quem quer operar no mercado de ações. E também ajudam a entender um pouco sobre a dinâmica do dólar. Já que a gente sabe que várias coisas que acontecem têm impactos diretos das intervenções do nosso Banco Central. Isso reflete o câmbio imediatamente. É na hora. Quem opera sabe. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui para você. Amanhã vai ter até uma outra live para eu responder dúvidas que vocês vão colocando nessa live aqui. Mas acho que o importante aqui, gente, isso aqui é um parênteses, está fora do tema aqui, tá? O que que acontece? Você pode se cadastrar no site danilcursos.com.br .com.br Volta um pouquinho aí. Isso. O site danilcursos é para você se cadastrar para quê? Para você ter o super desconto que vai ser só amanhã. Só amanhã um desconto de 50% no curso, tá? Foi que nem no curso Toro de Ouro 1. Teve um mega desconto do curso. E foi só no dia de lançamento. E o lançamento é amanhã. Então você se cadastra hoje lá no neocursos.com.br E amanhã você consegue comprar o curso com um mega desconto, tá bom? Bom, nesse curso aqui a gente vai ter alguns temas que são pouco abordados, né? Que são menos recorrentes no mercado financeiro, tá? Em cursos. Eu explico, por exemplo, commodities detalhadamente, né? Falo um pouco mais de setores, quais são os países que são líderes de commodities, principalmente no momento... Pausa um pouquinho aí. Principalmente no momento onde... Eu vou até puxar aqui no meu celular, no momento onde a Ucrânia está em guerra, né? Você sabe quem são os principais importadores de grãos da Ucrânia? Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu tinha procurado aqui. Saiu. Deixa eu ver aqui para falar para vocês. Porque para commodities é muito importante. O Brasil é um país exportador de commodities. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Quem são os principais importadores de grãos da Ucrânia, tá? Ó, os principais importadores de grãos da Ucrânia, puxa vida, eu quero... Ah, achei! Espanha, Turquia, China, Itália, tá? Netherlands e Egito. Bom, no nosso curso não tem isso, porque foi feito bem antes da guerra, né? Mas tem muito assunto importante de commodities. E eu vou trazer também os principais indicadores das commodities e quais são os seus impactos no mercado financeiro. Então vamos dar uma olhadinha aqui em tudo que eu preparei, que eu separei para vocês. Se cadastra, newcursos.com.br para ganhar o desconto 50% amanhã. E amanhã vou fazer uma outra live respondendo as dúvidas que vocês têm, que vocês já podem ir anotando hoje aí. E amanhã a gente vai responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Vamos lá. Bom, o primeiro módulo que eu vou falar lá é de tapering e quantitative easing, né? Que é do afrouxamento monetário, que é a injeção de dinheiro. Eu comecei com esses dois instrumentos de política monetária, que são temas muito atuais, tá? Esses dois conceitos econômicos, né? Que eles complementam o curso Toro de Ouro 1, né? Onde eu falei sobre temas inflacionários também, tá? Os bancos centrais têm essas ferramentas para poder aumentar ou diminuir a oferta de dinheiro. E, claro, né? Eles pressionam ou não a inflação. Eles aumentam ou reduzem o crescimento da economia. Eu também trouxe nesse curso um pouco de história recente com casos concretos, né? Porque quantitative easing fez parte dos últimos 15, 10 anos, pelo menos 13 anos, né? Das economias mundial, do mundo inteiro, vários países do mundo inteiro. Tem um capítulo, tá? Desse módulo, desse primeiro módulo, que eu explico até o que é uma operação de twist, tá? Que é outro instrumento usado pelos bancos centrais, que tem bastante impacto nos mercados e que eu acho que muitas pessoas nem sabem o que é, nem como funciona, nem o quanto é importante. Outro módulo, né? No módulo seguinte é o de índice de força relativa, que em inglês é Relative Strength Index. É o índice de força relativa, que é um indicador que eu fiz questão de colocar nesse curso porque eu sempre falo nos minutos, touro de ouro, e às vezes no fechamento, touro de ouro, na Jovem Pan. E muitas vezes vocês já me viram mostrar os gráficos, onde eu mostro que uma ação, né, ou um índice de ações, ele passou, por exemplo, da linha do sobrecomprado, que é aqui em cima, né? Ou aqui embaixo, quando ela vem e tá sobrevendida. Por isso, muita gente pediu pra eu ensinar como funciona esse índice de força relativa, Pablo. Por favor, ensina pra gente num próximo curso. E por essa razão, eu fiz um capítulo dedicado pro índice de força relativa. Ele é um índice, né, que é um pouco mais complexo, né? Tá ligado a uma área que precisa de um pouco mais de estudo, né, dos investidores, que são os gráficos, a análise técnica, tá? Ele analisa as formas, né, que nos mostram as tendências pra onde vão os ativos, né? Quando tá sobrecomprado, geralmente tende a cair. Quando tá sobrevendido, geralmente tende a subir, né? E com esse índice de força relativa que os investidores vão à caça de pichinjas na bolsa, né, buscar ações que estão baratas ou se desfazer de ativos que têm maior chance de cair, que podem estar caros, tá? Bom, o índice de força relativa é muito bonito, eu explico ele detalhadamente, vocês vão gostar. Lembrando, essa é a live pra você se cadastrar na newcursos.com.br, n-i-u-cursos.com.br, pra amanhã comprar o curso Touro de Ouro 2 com o maior desconto que vai ter de todos os tempos. Não vai ter um desconto tão bom quanto o de amanhã, gente. Reserva aí. Se cadastra aí amanhã, você compra o curso e amanhã eu vou fazer uma outra live pra responder dúvidas pra vocês, tá? O terceiro ponto que eu separei aqui pra explicar, que é, eu tô indo pelos capítulos do curso, tá bom? Reflação e estagflação, tá? Esses dois conceitos econômicos estão na boca do mercado financeiro. E eu achei, na minha cabeça, foi uma boa oportunidade, né, pra dissertar sobre eles, pra explicar sobre eles. Eles são um complemento do curso 1, né, do curso Touro de Ouro 1, né, onde eu detalho, né, falo detalhadamente sobre outros indicadores de inflação. Os dois, né, tanto, né, reflação como estagflação, eles são interligados, eles têm bastante reflexo no mercado financeiro, ambos têm a ver com a inflação, claro, né, pelo nome já dá pra saber. Mas no curso eu também vou falar, né, de operações de reflação, que é o Reflation Trade, tá bom? Que tá também, foi muito usado durante a pandemia, foi muito citado por especialistas, né, e foi muito operado. A estagflação é um conceito que surgiu, né, é novo, no momento pra nós aqui, é raro, né, não é novo, falei errado, é raro, tá, e também é uma ótima oportunidade quando você entende o que tá acontecendo e vai lá e faz uma operação pra tentar lucrar, ter dinheiro, né. Pros alunos entenderem esses conceitos que impactam na economia e afetam os negócios, né, financeiros, é muito importante fazer esse curso. Então se cadastra lá na newcursos.com.br pra comprar o curso Touro de Ouro 2, com o maior desconto de todos os tempos, amanhã e só amanhã. Depois ele vai ficar mais caro, tá, depois vai, pode até ser que tenha outros descontos, o Tutinho aqui tá sempre fazendo desconto, mas nenhum deles vai ser 50% como o de amanhã. Amanhã é o grande desconto. Outro módulo, né, são oito módulos esse curso, tá, gente, oito módulos, né, bem bonito, fiz de coração, fiz com carinho, né, usando toda a experiência que eu adquiri na linha de frente, na linha de batalha, nos trading desk, eu tenho quase 30 anos de mercado, tenho 28 anos de bolsa. Toda a experiência que eu adquiri na frente de batalha, eu trouxe pro curso Touro de Ouro 1, que foi um sucesso estrondoso, graças a Deus, né, e agora tô trazendo pro curso Touro de Ouro 2. E vou fazer lives pra responder perguntas, algo que eu não fiz no curso Touro de Ouro 1. Quem comprar o curso Touro de Ouro 2 vai ter direito a uma live especial comigo pra eu responder as perguntas pra vocês, tá bom? Bom, o módulo 4 é o indicador Warren Buffett, aquele senhorzinho lá, né, quem se interessa um pouquinho sobre o mercado financeiro sabe que é o Warren Buffett, é um dos investidores mais bem-sucedidos do planeta Terra no mercado financeiro. Ele comprou suas primeiras ações, gente, quando ele tinha 11 anos de idade. Hoje ele tem 90 e é uma das pessoas mais ricas do planeta Terra. De acordo com a Forbes, a fortuna dele tá estimada em mais de 100 bilhões de dólares, é tipo dinheiro que não acaba mais, né? Ele tem, né, por exemplo, entre outras coisas, muito legal, esse indicador aqui a gente já vai falar dele, né? Ele é um indicador, ele criou esse indicador. Bom, vamos primeiro pras frases, né, esse indicador também serve pra caçar pichincha na bolsa pra saber se a bolsa tá barata ou não, já vou falar. Bom, ó, ele criou algumas frases, né, ele tem umas frases que são maravilhosas, icônicas no mercado, no mundo inteiro. Essa é uma frase dele. Regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca se esqueça da regra número 1. Essa frase é do senhor Warren Buffett. Outra frase aqui pra eu dar de exemplo pra vocês, uma frase dele. Nunca invista num negócio que você não consiga entender. Isso é muito, né, é todo sentido. Ele só, ele ficou longe do mercado de Bitcoin, ele não entende Bitcoin, ele tá longe até hoje. Ele nunca, demorou muito pra ele investir nas empresas de internet. E aí, por mais que ele não tenha pego a alta de algumas empresas, ele não perdeu muito dinheiro em outras. Porque das empresas de internet, muito poucas brilharam, né, várias empresas foram mal. Então, se ele tivesse diversificado, talvez tivesse sido ruim pra ele. Então, ele só investe onde ele entende. Se não me engano, hoje ele é um grande investidor da Apple, tá, gente? Bom, outra frase legal dele aqui, vamos lá. Preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Essas frases, né, mostram a capacidade dele. Ele é um gênio dos investimentos, tá, gente? Então, muito legal conhecer o índice Warren Buffett. Eu vou detalhar pra vocês o que é esse índice aí, que é famosista. Sabe quem usa esse índice toda hora, que comenta? O Elon Musk. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, o brincalhão das Bitcoins. O dono da Tesla. E agora, dono do Twitter também. Bom, vamos lá. Outra frase legal dele aqui, ó lá. Lembre-se de que o mercado de ações é um maníaco depressivo. É isso aí, às vezes as bolsas afundam, ele não sabe nem porquê, tá todo mundo triste, né? Às vezes é um maníaco depressivo, tá? Bom, ele criou, né, esse índice que também ajuda os investidores a procurarem, a captarem a tendência das ações. Pra onde o preço delas vai? Será que elas estão baratas? Será que elas estão caras, né? E como eu disse, esse índice ajuda as pessoas a tomarem a decisão. Falar assim, olha, as empresas estão baratas na bolsa hoje. Vamos lá, vamos lá comprar, tá? Então é um índice muito importante pra quem investe no mercado. Módulo 5 vai ser sobre carry trade, né? E leilões do Banco Central. Eu também fiz esse capítulo, né? Sobre, nesse módulo tem um capítulo sozinho, só de câmbio. Muitas pessoas me pediram pra falar um pouco mais sobre câmbio e dólar. Considerando, né, que os investimentos mais seguros do mundo, né, pra onde os investidores correm pra proteger as suas carteiras, é a moeda americana. O dólar é o porto seguro do planeta Terra. Então, diversificar, e hoje em dia também diversificar investimentos no exterior, é uma regra que não pode jamais ser esquecida. É preciso diversificar seus investimentos no exterior, né? Lá fora você tem ações, você tem renda fixa, você tem debêntures. Você precisa, né, diversificar lá fora. Bom, o dólar, às vezes, ele oscila e ele não tem, não tá correlacionado com motivos macroeconômicos. Mas, às vezes, o dólar oscila muito porque tem operações gigantescas desse tal de carry trade que eu vou explicar no curso Touro de Ouro 2. Lembrando de novo, você que entrou na live agora, acesse a newcursos.com.br pra você garantir o desconto de 50% no curso Touro de Ouro amanhã. É só amanhã, é só amanhã, no dia 2 de novembro, que o curso Touro de Ouro 2 vai estar com 50% de desconto na newcursos.com.br. N-I-U-C-U-C-U-S-O-C-O-O-U-B-R. Se não for amanhã, depois você vai comprar ele mais caro, vai estar à venda, mas só amanhã, que é 50%, tá bom? Então você se cadastra hoje pra poder comprar ele amanhã. Além disso, muita gente também pediu pra eu falar sobre os leilões do Banco Central, tá? No dólar, o Banco Central faz muito leilão no dólar, que também agita o mercado de câmbio. Quem acompanha o mercado sabe. Bom, só com o anúncio dos leilões do Banco Central, o dólar já se mexe, ou pra baixo ou pra cima. O Banco Central usa os leilões pra tentar, de alguma forma, impactar no dólar, acalmar o mercado. É, às vezes, o dólar oscila, tem solavancos, sem uma razão explicar, sem uma razão clara. Às vezes ele pula, né, sem liquidez, ele vai, dá um gap, tá? E claro que quando o dólar mexe, tem impacto na inflação. Então o Banco Central tá sempre muito atento a isso, tá bom? Lembrando que essa é a live pra você se cadastrar na newcursos.com.br pra comprar o curso Toro de Ouro 2 com 50% de desconto amanhã. Bom, sexto módulo desse nosso curso Toro de Ouro 2 vai ser o índice do medo e da ganância. Que é tipo esse termômetro aqui, tá? Essa imagem lá da CNN que criou esse índice, né? E ele é muito seguido diariamente por vários especialistas e investidores. Como a gente sabe, né, tem vários componentes que influenciam o mercado de bolsa. E as emoções são muito importantes. O ser humano, né, ele vive de emoções. E no mercado financeiro não é diferente. Às vezes ele abre, né, naquele efeito de manada. Todo mundo indo pra um lado, todo mundo indo pra outro. Hoje, vocês viram, depois das eleições, as bolsas abriram afundando. Depois todo mundo mudou de ideia e as bolsas subiram. Depois ela voltou de novo e fechou em leve alto. O dólar que tava lá, tava disparando, voltou, fechou na mínima do dia. A bolsa que tava afundando. Abril nos Estados Unidos já caindo 7%. Aí subiu 10%, tava subindo 3% lá fora. Aqui acabou fechando em alta também. Então as emoções, né, elas comandam os mercados. E a soma das emoções, né, dita, muitas vezes dita, né, o rumo do dia. E o índice do medo da ganância mostra, né. Às vezes aqui, ó, medo extremo, né. Aí você tem aqui, tá mais ou menos normal. E aqui, né, a ganância extrema. Tá todo mundo comprando. Então às vezes quando tá com muito medo, às vezes tá muito barata a bolsa. Caiu muito. Às vezes quando a ganância tá muito foda, forte, né. Às vezes pode ser que as ações caiam. Bom, mas ele te ajuda também a decidir se tá na hora de comprar ou vender as ações ou os índices. E sempre agita os mercados, sempre agita a bolsa. Entender esse índice pode te ajudar a antecipar tendências. É bastante importante pros investidores do mercado financeiro. Eu entendo ele bem, gosto bastante. Acho que vai ser útil pra vocês também, tá. Sempre lembrando, essa aqui é a live da newcursos.com.br Pra você se cadastrar e comprar o curso Toro de Ouro 2 amanhã com 50% de desconto. Vai ser o maior desconto, não vai ter desconto como esse, tá, gente. Bom, indicador de preço e lucro. Esse vai ser o módulo 7 do grupo, do curso. São 8 módulos, tá. Eu vou confessar que esse é um dos indicadores preferidos meus, né. Eu tô muito feliz de poder estar ensinando ele pra vocês. Ele é um pouco mais sofisticado. Ele é um indicador, né, que além de ser um indicador de análise técnica, né, além de eu ter ensinado alguns indicadores de análise técnica, eu também vou ensinar, vou compartilhar com vocês um indicador de análise fundamentalista. Técnica é quando é gráfico. Fundamentalista é baseado nos fundamentos, no balanço da empresa. Ele é muito usado pelos investidores, pelos analistas, pelos gestores, pra decidir se eles compram ou vendem em uma ação. Ele parece simples, mas ele tem várias nuances. Até me deu um atrapalhado na hora de explicar lá. Então vocês me perdoem se não ficar muito claro, que aí depois eu respondo na live tudo que vocês quiserem saber, tá bom? Então, tudo que vocês quiserem entender, eu vou explicar, né. Então, pra quem tá na Bolsa, né, como um investidor de longo prazo, essa é uma das ferramentas fundamentais que vão ajudar você na hora de escolher a sua carteira de investimentos. Ele também ajuda a você tomar decisões, né. Você vai ver, ele é muito bonito. Ele é um dos indicadores mais lindos que tem. Estão ali com os PIA+, todo mundo sabe que eu amo os PIA+, que são índices de difusão de 0 a 100, que mostram se abaixo de 50 os setores estão esfriando, acima estão esquentando, mas esse é do curso Toro de Ouro 1. Esse não tá no 2, não. No 2, o mais bonito que eu acho é o PL, né, a relação preço-lucro, tá bom? Bom, aí eu vou aqui no último módulo, tá? Vai ser os indicadores de commodities. Eu deixei por último aqui pra entrar nessa seara, né. Todos os dias que a gente fala de commodities. O Brasil é um país que exporta commodities com força. Eu acabei de falar das commodities na abertura da live, né, falando lá da Ucrânia que tá nessa situação onde o corredor de grãos, a Rússia não renovou a autorização para que eles continuassem escoando grãos pro mundo inteiro. Isso deve afetar a oferta, deve fazer o preço das commodities subir. Bom, mas de qualquer maneira, né, eu decidi fazer esse, né, porque o Brasil, esse capítulo, porque o Brasil é o maior exportador, volta um pouquinho aí, é o maior exportador de commodities do mundo, né, e é líder na exportação de várias commodities, né. O Brasil é muito forte mesmo, né. Nesse capítulo final do nosso curso, eu vou mostrar pra vocês quais são as principais commodities do Brasil e do mundo. Quais são os países líderes na produção de cada segmento, né. O que que impacta no valor dessas commodities? Quem são os importadores? Quem são os exportadores, né. Tudo isso é muito importante pra nossa bolsa, porque a nossa bolsa tem muito a ver com commodities, né, e tem a ver com a nossa economia, né, e pressiona a inflação do Brasil e do mundo, né, o preço das comidas, que agora que tá todo mundo vendo a guerra da Ucrânia, tá todo mundo entendendo. Se sobe muito o preço dos grãos, afeta na inflação do planeta Terra. Tá tudo interligado, né. Inclusive, eu falei de alguns indicadores de commodities, índices de commodities, que muita gente nem nunca ouviu falar, não conhece, mas eles são seguidos pelos economistas e gestores do mundo inteiro, né. E eles são importantes pra você, por exemplo, fazer inferência sobre a inflação futura. Eu também, ah, eu tenho alguns aplicativos, por exemplo, sei lá, o investing.com, onde você consegue seguir tudo isso que eu tô te falando de graça, tá bom? Você não precisa pagar aqueles super softwares que eu tenho lá na XP, que são caros, né, mas você pode, por exemplo, usar o investing.com e você ali segue os indicadores que você aprende aqui, né. Então, eu até vou fazer uma pergunta pra deixar uma pulga atrás da orelha de vocês. Será que o dólar é uma commodity? Isso você vai descobrir no curso Touro de Ouro 2. Sempre lembrando que essa live é pra você se cadastrar na newcursos.com.br pra que você amanhã possa comprar com desconto de 50%. O maior desconto do curso Touro de Ouro 2 vai ser só amanhã. Você tem que se cadastrar hoje pra comprar amanhã. E amanhã vai ter uma outra live onde eu vou responder dúvidas pra vocês que compraram o curso. Bom, no fim do curso, eu acho que vocês vão entender muito mais sobre economia, né, sobre a atuação dos bancos centrais, vão entender mais sobre inflação, vão saber o que pressiona, como ver se tá pressionando a inflação. Vão aprender a usar os instrumentos, as ferramentas, tá, pra poder optar pela compra de boas ações. Ou pelo menos vocês vão comprar convictos aquela ação. Claro que todos nós podemos errar, né, mas o importante é a gente tá convicto. Você, estou comprando essa ação por causa disso, disso e disso. Tá convicto. Aí você erra e você aprende, ó. Comprei por causa disso, disso e disso. E errou por quê? Por causa daquilo. Puxa, na próxima vou prestar atenção naquilo também. Por isso que também é muito importante, se você é iniciante, começar devagar. O investimento em bolsa, gente, você tem que diversificar. Isso aqui você já ouviu. Tem que diversificar nos setores, né, dentro dos setores, diversificar nas ações. Mas algo que é muito importante é que você também tem que diversificar no tempo os seus investimentos. Se você não investe devagar, diversificando no tempo, tem que demorar pra você entrar na bolsa. Vai entrando, vai entrando, vai entrando. Porque isso é por quê? Porque se a bolsa vai caindo, você acha que você tá perdendo dinheiro? Não, você tá fazendo médio, tá? E não é médio de day trade, é médio de longo prazo, que é gostoso. Então vai caindo, você vai fazendo médio, seu preço médio vai caindo. Aí quando subir, você tá ganhando dinheiro rapidamente. E se ele vai subindo, você vai comprando, vai comprando. Ah, mas eu devia ter comprado mais porque subiu. Não se preocupe. Se você comprar 10% do seu patrimônio em bolsa, significa que você tá apostando que a bolsa vai subir. Você tem certeza, você tá especulando. Então se você vai comprando de pouquinho em pouquinho, o que acontece é que a bolsa vai subindo e você vai comemorando e vai comprando mais. De qualquer maneira, esse curso também, o Toro de Ouro 2, o curso Toro de Ouro 1 também. Ele te ensina, te ajuda, a entender o noticiário financeiro. A minha ideia, o meu desejo, quando eu criei esse curso, com todo carinho, é que o aluno entenda, que a pessoa que fizer o curso entenda o funcionamento da economia, o impacto dos indicadores nos mercados financeiros. Eu acho que com esse curso, você vai conseguir conversar muito melhor com o assessor de investimentos que te ajuda, as pessoas que trabalham nas empresas que você investe. Espero que você consiga falar de igual para igual com eles. Você vai poder seguir esses indicadores entendendo o que ele faz, quais são os reflexos nos mercados, em qual mercado reflete, qual é a pressão que faz no quê. Tá, mas, sei lá, o indicador de commodity tal subiu tanto. Qual que vai ser o reflexo na inflação disso aí? Bom, pelo menos vai servir para você ter que fazer menos perguntas toda hora para os seus assessores de investimentos, que às vezes estão ocupados mesmo. De qualquer maneira, você vai ganhar conhecimento, vai ganhar conteúdo, vai abrir a mente, vai entender novas frentes, vai aprender novas funções de ferramentas que ajudam a gente a investir melhor. Tudo isso vai te trazer mais segurança na hora de tomar sua decisão de investimento, na hora de decidir o que fazer para proteger o seu investimento, que a gente já falou, diversificar o exterior é fundamental. Gente, é isso. Eu espero que vocês gostem do curso, que, como o primeiro, tenha uma linguagem simples, sem ser simplista, e o foco, eu foquei em tentar ajudar você na sua carreira, no seu emprego e no seu bolso, nos seus investimentos. De novo, importante lembrar que além do 50% de desconto do curso Touro de Ouro 2, a gente vai ter um pacote especial para quem não fez o curso Touro de Ouro 1 ainda. A gente vai fazer os dois cursos pelo preço de um. O curso Touro de Ouro 1 e o curso Touro de Ouro 2. Então, se cadastre agora, acesse newcursos.com.br, n-i-u-cursos.com.br, se inscreva e aproveite só amanhã, dia 2 de novembro de 2022. dia 1º de novembro, falei errado, dia 1º de novembro para amanhã, hoje é dia 31, desculpe, gente, você vai poder comprar o curso Touro de Ouro 2 ou o pacote curso Touro de Ouro 1 e curso Touro de Ouro 2 pelo preço de um curso só. Gente, é isso aí. Eu estou amanhã, eu vou estar aqui de novo com vocês no meu YouTube e no YouTube da Jovem Pan News para fazer mais uma live. E agora, vou estar respondendo chats com perguntas, vou ter uma pessoa me ajudando, falou, Pablo, tem essa pergunta, a gente vai, na hora, imediatamente, responder para vocês, tá? Então, fiquem ligados. Gente, é isso aí. Estamos vivendo aí o momento aí das eleições, o Brasil tem que se unir de novo, força, esperança, né? Como eu disse, desejo toda a sorte do mundo para o Brasil, para o presidente eleito Lula, para o vice-presidente Geraldo Alckmin e desejo que vocês gostem bastante desse curso, né? E que vocês agregue conhecimento para vocês e que vocês cresçam como investidores. Um carinho enorme para todo mundo que me acompanhou nessa live. Um beijo. Aproveitem os descontos de amanhã, então se cadastrem newcursos.com.br. Um beijo no coração e até amanhã. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Valeu! Tchau, tchau! Valeu! Tchau, tchau! Valeu! Valeu!